Diz pra ela que eu já entreguei o inquérito ao promotor e que o julgamento foi marcado. Está chegando a hora de decidir o destino de Duda. Sei que você é considerado um grande advogado em todo o país, mas sabe que dificilmente vai conseguir vencer esse caso. Eu farei o possível. Sabia que eu já tô curioso pra conhecer essa mulher sem nome? Eu também estou curioso pra saber como ela é. Não perderia esse julgamento por nada nesse mundo. Hoje, o Outro Lado do Paraíso. Outro Lado